Luz colorida Oi galera do canal, hoje eu vou mostrar pra vocês truques de luz colorida com celular É mais possível do que parece Aí eu vou mostrar pra vocês Primeiro esse truque dessa luz azul que eu fiz no vídeo Eu coloquei um saco plástico azul na frente de um celular com flash Usando outro celular pra filmar Você precisa de dois celulares, um com flash E colocar em cima do flash um saco azul Azul, acho que era azul Depois tem essa luz vermelha, eu fiz colocando uma embalagem de ketchup A embalagem de ketchup tem que estar vazia e tem que ser levemente transparente Como vocês estão observando aí no vídeo Você pode ver que a embalagem de ketchup tem uma leve transparência Se ela for muito transparente a luz não fica legal Se você usar algo muito transparente na frente do flash a luz fica muito fraca e sem graça Porque eu usei cores fortes E levemente não pode ser muito transparente Vermelha em cima do flash, segurando O legal é que tem que ser algo assim Você coloca o flash, coloca algo não tão transparente Senão a luz vai ficar, tem que ser algo levemente transparente Algo assim que é levemente transparente em cima do flash Como essa embalagem de ketchup que está aparecendo aí Sigam no Instagram No canal Priscila A No canal Priscila A Clica aí embaixo do vídeo Aí embaixo do vídeo está em vermelho Inscrever-se, clica aí E se ativa o sininho para receber as notificações de dicas mais legais como essa Legal essa dica, né? Então se gostou, dá aquele Dá like Repete Ok Jogos Vamos lá Tchau Até mais!